Vai lá na sala, eu vou ter que gravar um vídeo, você quer gravar comigo? Sim Então vai lá na sala Por que não vai lá na sala? Porque nós vamos sentar na mesa pra gente tomar o sorvete E aí a gente vai falar Tá bom, vai lá na sala Vem aqui, vamos deixar o celular aqui Senta aqui Aí nós vamos ter que dar uma colherada e falar só bem do sorvete Porque a gente tá recebendo dinheiro pra isso, tá? O que foi? Quero trocar Por quê? Por que você quer trocar? Por quê? Porque eu mandei de ideia Você mandou de ideia? Mas a marca que quer que você tomo grande é mamãe e o pequeno, tá? Mas é tipo ao contrário, eu sou grande, tá pequeno E aí você vai Ó, por favor, é trabalho da mamãe Se você quiser, você não precisa participar Mas você quer participar? Então vai Ó, sorvete, vamos falar juntas, tá? Sorvetezinha miami O melhor sorvete que existe Beleza? Então vai Peraí Vai começar a gravar, hein? Ai, vamos lá Vem, precisa aparecer, menininha linda Vai, como é que elas vão falar? Sorvetezinha miami O melhor sorvete que existe Vai, a gente tem que primeiro dar uma colherada E aí falar isso com sorvete na boca Vai, um, dois, três e já Vai, repira a boca Não, sorvete... Filha, dá pra ver que não tá com nada, né? É que é um menino Filha, vem É um menino Vai, vem, filha Vai Sorvetezinha miami O melhor sorvete que existe Vai Coloca a colherada na boca toda E tem que fazer cara boa Porque o pessoal tá vendo Não, Bela Não, é sério O pessoal tem que comprar Vai, por favor Vem Você falou que era uma delícia ali Não Não, eu não sabia Eu nem provei antes Ah, você provou e não gostou Vai, vamos lá Sorvetezinha miami O melhor sorvete que existe Vai Que é o sorvete de morango Então tá bom Vai Tá gravando já Dá uma colherada e fala Sorvetezinha miami O melhor sorvete que existe Com sorvete na boca Tem que falar isso Vai Engole e fala Vai Mais uma colherada Tá gravando já Vai tudo isso Vai pro ar, tá Mais uma colherada É muito bom, gente Esse sorvete Ele é realmente especial Ele tem Fala sobre o sorvete Como ele é bom Ele é muito bom É até mancinho Eu também gosto De sorvete de morango Que eu tô Tomando Vou fazer um aviãozinho Pra minha filha De tão bom que é Vem que tem que aparecer Esse sorvete é realmente especial Ele deixa a gente Faz cara boa Deixa a gente animado Posso brincar de boneca Porque esse sorvete Me deixa muito animada Então mais uma E faz só Como que o sorvete é bom É muito É bom Muito Você gostou mesmo Esse sorvete Esse não é bom Por quê? Deu sede Você acabou com a água Porque ele é horrível Esse sorvete Esse sorvete é ruim Esse sorvete é ruim É muito belo Eu achei que ele é bom Toma mais um pouquinho Pra você ter certeza Vai Não, eu já tomei meu sorvete E não é bom? Não Pode provar Prova Prova Não é bom? Você falou que você tava falando no vídeo que era bom? Não tava falando no vídeo que era bom? É mentira Gente, a mentira Eu odiei E por que você falou pro pessoal que era bom? Mami, só por Tem que trazer credibilidade Se a gente não gosta da coisa Tem que falar pro pessoal que é ruim E não mentir pro nosso público Gente, é muito bem isso É horroroso Provem aqui Provem Tá, mas eles têm que me provar